Meio tanto pra dizer, dizer que meu amor está cada vez maior Dizer que sem você só tem tristeza ao meu redor Dizer se a mim deixou, e de peito aberto Hoje eu sei que você vai falar, ou a vida é aquele livro que eu nem pude ler Ele no jogo do amor, e eu paguei pra ver No fim da história acabei, ficar sem você Vai na perra, vai na perra Em você eu não tenho amor, de madrugada Não tem chameira, luz apagada Não tem leção, cama amassada Em você, sem essa dica Estou na rua, eu sou mais um O fim de rua, estou morrendo E a culpa é sua É sua